Acompanhe agora como estão os casos de coronavírus na macro região. Ribeirão Preto tem 464 casos confirmados, 1.338 descartados e 12 mortes. O município não divulga o número de pessoas recuperadas. São Carlos confirmou 55 casos e descartou 606. A cidade registrou 3 mortes e há uma suspeita. 9 pacientes estão recuperados. Em Araraquara foram confirmados 140 casos, 374 descartados, há 4 mortes por Covid-19 e uma suspeita. Os recuperados somam 108. Sertãozinho tem 42 casos confirmados, 211 descartados e 2 mortes. Atualmente são 31 pacientes recuperados. Franca confirmou 72 casos, 178 descartados e 3 mortes. No município são 21 pacientes recuperados. Dados do Ministério da Saúde apontam que quase 80 mil pessoas já se recuperaram no país. Em todo o mundo, esse número ultrapassa 1 milhão e 600 mil.